Música Você sabia que dá para fazer seu animal ganhar cerca de 140 quilos a mais por ano apenas fazendo a limpeza do pasto de forma eficiente? Estamos na fazenda Mirante do Vale, no município de Doverlândia para mostrar o trabalho realizado pela Comigo sobre a viabilidade econômica da aplicação de herbicidas em áreas de pastagens. Eu verifiquei que havia uma grande infestação de ervas daninas em minhas pastagens. Cheguei até a cogitar, fazer a reforma dessas pastagens e conversando com o Iron, que é a zootecnista da Comigo que me dá assistência ele me sugeriu que usasse herbicida, que teria um custo muito menor e resolveria o meu problema da mesma forma. No que eu aceitei e nós fizemos o trabalho aqui. E eu pude perceber depois disso, foi um trabalho até rápido nós levamos dois a três meses mais ou menos e depois disso eu verifiquei que houve um ganho muito maior do meu gado e também houve um aumento de capacidade da pastagem praticamente dobrou a quantidade de gado suportado pela mesma quantidade de área. Então eu verifiquei que foi um trabalho rápido resolvi o meu problema rapidamente e por um custo muito menor do que se reformasse a pastagem que era a minha opção anterior. Com o trabalho obtido aqui, antes de fazer a limpeza de pastagem saímos de 56 quilos, fomos para 172 quilos de ganho de peso ou seja, um incremento de 116 quilos de peso por animal. Em uma outra propriedade, município de Caiapônia, na fazenda Peroba os ganhos foram ainda maiores do que aqui na propriedade. Lá o ganho foi em torno de 136 quilos por animais ano. É muito viável, é muito prático, resolve o problema e eu consigo suportar mais gado na mesma quantidade de área. Podemos observar também ao final do trabalho aqui que houve um ganho financeiro de aproximadamente 337 reais por hectare e isso dentro de um ano. Agora veja bem, a gente tem que levar em conta que esse serviço irá durar vários anos então dentro de 4, 5, 6 anos esse ganho será multiplicado inúmeras vezes o que mais uma vez vem mostrar a viabilidade do trabalho realizado aqui. Eu recomendo a todos. A Comigo foi fundamental, a Comigo me trouxe as ideias graças ao técnico ele me mostrou esse caminho que eu até então desconhecia e me economizou muito porque se eu fosse fazer uma reforma de pastagem o gasto seria muito maior e o prazo foi pequeno dentro de 3 meses conseguimos chegar a esse resultado. Veja mais sobre esse trabalho na revista Informe Comigo e se você quer ter um resultado parecido com esse procure um técnico da Comigo.